O Esporte 10 esteve presente no dia do desafio que aconteceu no Centro da Juventude e acompanhou de perto Hugo Wolverine com MMA. Ele que deu uma pincelada nessa modalidade que mistura todas as artes marciais. Confira! Bem, salve, salve amigos! Estamos aqui num momento muito importante, a maratona, um mês de conscientização da atividade física para todo mundo. O MMA hoje está claro, o MMA hoje é visto como um esporte profissional, a gente vê aí o UFC, grandes eventos do mundo, é um esporte que demanda muito conhecimento de luta, mas a gente pode trazer elementos de defesa pessoal, várias artes marciais podem ser inclusas. O MMA é o Mixed Martial Arts, é a mistura dos artes marciais. Então a gente tenta misturar várias situações do cotidiano até de defesa pessoal e tenta incluir, digamos, no jogo da luta. Aqui nós estamos passando algumas técnicas de defesa pessoal para os jovens que estão recebendo. Vai receber um golpe ou receber um soco, uma maneira de poder se esquivar e neutralizar uma situação de combate. A gente fez aqui uma situação com o sensei, uma situação muito comum de agressão de rua, uma situação de bullying que pode acontecer nas escolas. Então eu acho que o MMA é aberto para todas as idades, todas as pessoas que queiram praticar, é ótimo para condicionamento físico. Hoje nós estamos atuando, hoje eu dou aula na Academia Calazans Camargo e tenho alunos jovens, adolescentes e tenho aluno também que é um pouco mais velho e que está afim só de pegar um pouquinho de condicionamento físico e qualidade de vida. Então é uma maneira do indivíduo poder ter um condicionamento físico e adquirir um conhecimento junto com esse condicionamento. Na sequência tem o basquete sub-16 de São José dos Campos. Aguenta aí! Música 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 Música